E tá todo mundo falando do bonzinho, do cacá e do meloso, do belo. Mas afinal de contas, o que uma mulher busca em um homem? O que uma mulher procura em um homem? A mulher procura estabilidade e segurança. A mulher quer se sentir segura e protegida pelo homem. Pode tudo e é dinheiro. Tudo e é dinheiro. O homem escolhido por ela. Ela quer ter segurança emocional. Ela quer saber que ela pode. Ela quer ter certeza. Atitude provedora. Certeza que pode confiar nesse homem. E não mais um boca aberta mentiroso. Que mente tanto que conta dez vezes a mesma mentira e não erra. Perfeito. Porque se especializou em contar mentira. A mulher só quer um homem pra proteger. Você vai tornar uma mulher empoderada. Mulher troca a lâmpada. Mulher vai no mecânico. Não quer. Mulher não quer mais. Mulher, de verdade, ela não quer isso. Ela quer que o homem, o queridinho, vai lá e faça pra ela. Troca a lâmpada. Troca a lâmpada. Vai, leva o mecânico. Pega o carro no mecânico. Vai fazer como? Corta uma grama. Faz o serviço pesado. Ou seja, ela quer um empregado. Um serviçal. A gente pode fazer isso? A gente pode. Mas a gente não quer. A gente quer um homem. Um empregado. Onde vocês estão, homens, de verdade? Posso te fazer uma perguntinha? Eu posso trocar o carro? Eu posso trocar o carro? Eu não quero mais trocar o carro. Entendeu? Eu quero que ele cuide de mim. Faz as coisas de homem. Leve o mecânico. Troca o pneu. Cuide do carro. Esse papo de estabilidade. Segurança emocional. Atitude provedora. Tudo é dinheiro. Aí quando a mulher já tem um dinheiro, ela quer o catraco lá do Ricardão, do personal. Mas isso é só se ela for rica. Se ela for pobre, é só dinheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.